Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Arquigênesis parte 2. Dessa vez eu gostaria de mostrar pra vocês, pessoal, essa linda criatura que é o Shadow Mane. Talvez a criatura aí que eu estava mais empolgado pra mostrar pra vocês. Então tá aí, pessoal. Vou explicar como é que doma, o que ele faz, tudo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tô com dois aqui, ó. Um é nível 4 e outro é nível 33. Eu vou pegar esse daqui que é nível mais alto e vou deixar outro pra trás, tá, gente? Pra gente sair e farmar com esse. Primeira coisa, gente, o temem dele é no passivo. Por incrível que pareça, uma criatura desse tamanho, ele é bem grandão mesmo, doma no passivo, gente. Porém, não é tão simples, tá? O temem dele, pessoal, é feito com cestas de peixe cheias, tá? Você tem que colocar um monte de cestas de peixe aqui na água, pescar, literalmente, e entregar pra ele. Só isso? Não, pessoal. Ele tem que estar dormindo pra você conseguir domar ele. Não sei se tem a opção de fazer ele dormir. Ah, tem sim, ó. Olha que legal. Go to sleep. Vai dormir, vai. Olha que bonitinho. Tá, mas acorda aí, porque se alguém me atacar, eu preciso de você, tá? Aparentemente, cabem dois players ou mais nas costas ali dele, montados, tá? A gente pode ver que a gente tem o assento do passageiro. Isso é legal. E vamos lá, gente. O que ele faz, afinal de contas? Ele é bem legal. Ele é muito bonito. E com certeza... Olha isso aí, galera. Caraca, ele é incrível, tá? Se eu já gostava do leão marsupial, gente, esse daqui não tem nem comparação. Ele é muito mais insano, tá? Primeira coisa, então. Vai, vamos sair dar um rolê com ele. Ele morde e ataca, como já é esperado, tá? Ele, aparentemente, é uma criatura forte. Vamos tentar caçar esse cara. Agora, ele é muito, 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 muito rápido, gente. Eu tô impressionado com a velocidade dele, porque eu não sabia que ele era tão rápido assim, ó. Ó. Ele tá correndo, mas ele tá muito rápido, tá? Vamos andar um pouquinho. E quando ele anda, ele vai deixando uma mancha. É muito incrível, galera. Muito legal mesmo, tá? Só tem que tomar cuidado também com algumas criaturas aqui, como, por exemplo, o espinossauro ali na frente. E como vocês já imaginavam, né, gente? E eu também. Ele tem essa skill aqui de ficar invisível. Eu acho que eu tô um pouco na frente dele, galera. Mas olha aí, ó. Ele fica invisível. Isso daqui consome, sim, estamina, tá? Então vamos voltar. Deixa eu voltar também, porque eu também estava invisível. Eu vou vir aqui um pouquinho pro lado. Beleza. E é isso aí, gente. Essa é uma das skills dele, digamos assim, né? Deixa eu, inclusive, passar aqui, ó, invisível, do lado da planta carnívoro, gente. Eu espero muito que eu não morra, tá? Será que ela vai me ver? Eita, nós! Me pegou! Socorro! Socorro! Ai, me desmaiou, galera. Poxa! Nossa! E o Shadow Man dormiu? Cara, pelo amor de Deus, fica longe daquela planta ali, porque isso aí pode ferrar tudo, tá? Vamos com calma. Então, uma das coisas que ele faz, gente, como vocês já viram, é ficar invisível, porém... Ai, caraca. Tem que tomar muito cuidado nessa área, gente, porque tem muita planta carnívora. E ela é chata, gente. Ela é chata mesmo, tá? Ele ataca, gente, ó. O engraçado é que quando ele vai atacando, vocês podem ver uma barrinha ali embaixo, eu ainda não compreendi muito bem, mas ela vai enchendo. Como se fosse assim, galera. Quanto mais ele bate, ele vai carregando e ele fica enfurecido, gente. Agora que eu percebi, ó. Vocês viram que fica uma mancha de fogo incrível ali? Pois é. É quando ele fica batendo muito, ele ganha esse... Uma espécie de boost aí, né? Um buff muito incrível, tá? Ele fica mais rápido, será? Vamos ver? É, aparentemente ele não fica mais rápido, né? E tem mais duas coisas, assim, que eu achei sensacional, gente. Primeira coisa, tá? Vamos lá. Deixa eu sair um pouco dessa área bizarra. É ali onde a gente doma eles, tá, gente? Naquela área que tem bastante Shadow Mane. Tem uma skill dele aqui, pessoal, que basicamente, ó... A gente carrega ela. E a gente... Calma aí. Tá, isso aqui são missões. Ó, um Shadow Mane aqui, ó. Incrível, galera. Ó, ele vai vir me atacar. Vou atacar ele primeiro. Uh! Eu nem sei o que eu fiz. Não consegue fugir porque estão atacando ele. Vai, mano. Você vai ter que matar eles. Ah, não, véi. Não faz isso, não. Monta aí. Isso. Uma coisa eu já falo pra vocês, galera. Shadow Mane contra Shadow Mane... É complicado, porque o bichinho é forte, véi. Eu tô sem estamina. Olha, ele fica teleportando de um lado pro outro. Esse aqui deve ser nível muito alto. Não! Não vai matar meu Shadow Mane. O coitado não tá aguentando mais atacar, gente. Caraca, ele matou no último segundo, velho. Que incrível. Mas se lascou todo, ó. Minha nossa, coitado, gente. Deixa eu ver. Vamos mandar ele dormir, pessoal. Olha que bonitinho quando ele fica dormindo. Então, ó. Quando ele tá nessa posição, pessoal, ele pode ser domável. E, é claro. Como eu falei, você tem que levar a comida, que é o cesto de peixe, nas costas dele e... E domando ele aos poucos, tá? Ah, se espreguiçando. Que legal. E, galera. Muito perigosa aqui a região dos Shadow Mane. Vocês viram que eles atacam de uma maneira muito estranha. E eles são extremamente fortes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Essa skill dele eu achei bem bacana. Eu tenho que tomar cuidado que o meu carinha, ele tá... Todo lascado, né? Mas, basicamente, ele vira num raio, né, gente? Não entendi nem muito bem como é que faz isso, ó. Ah, eu acho que a gente tem que mirar em alguma criatura. Será? É, ó. Que louco, gente. Daí ele dá uma espécie de choque na criatura, ó. E a criatura fica ali, meio que... Em uma fumaça do Shadow Mane. Cara, que incrível, galera. Ele é cheio das façanhas mesmo, hein? Eu também fiquei sabendo que ele tem um mega salto, gente. Ai, caramba. Cuidado com a carnívora. Uau. Quase fui pego, hein? Só deixa eu sair um pouco dessa área meio bizarra. E a gente testa esse mega salto que ele também tem. Que dizem que é até parecido com o Procoptodon, pessoal. Que você carrega o salto e ele vai longe, tá? Então, por exemplo, aquele Brontos tá vindo pra cima de mim. Eu posso carregar esse salto e... Nossa, gente! Caraca, velho! Ai, caramba. Sai fora, velho. Não quero tretar com ninguém agora, tá, gente? Então, ó. Eu quero escapar. Fui! Nossa senhora! Que incrível esse salto, gente. Que incrível, velho. Pera aí. Aqui a região tá bem mais tranquila já, né? Vamos fazer salto pra cima? Bora. Olha isso! Nossa, que legal! Ele faz até manobras, gente. Caraca! Pô, então essa aqui é uma criatura, gente, que você pode usar pra explorar o Gênesis Parte 2 inteiro. Olha isso aí, ó. Nossa, vou cair no meio da flor, ó. Se eu quisesse cair aqui, eu nunca tinha caído, tá? Nossa, mas que salto incrível. Eu acho que eu gostei mais desse salto do que qualquer outra coisa, gente. Olha isso. Uh! Caramba, velho. Caramba. Tá. Então ele pode se camuflar. Ele tem esse mega salto. Essa camuflagem, galera, aqui, sinceramente, eu nunca entendi muito bem no Ark. Pra que que serve isso? Afinal de contas, as criaturas me veem assim, ó. Ou não? Vamos ver. Será que não me viram? Ah, não me viram. Legal. Sai fora, sai fora. Cara, muito legal, gente. Muito legal. Eu só quero ver se agora ele escala alguma coisa também, alguma coisa diferente, assim. Se ele sobe em parede e tudo mais, tá? Eu gostei muito porque ele tem quatro coisas diferentes, galera, se vocês forem analisar, tá? A primeira é esse buff de ataque. Quando ele ataca muito, parece que ele fica enfurecido e fica muito bufado. Segundo, ele tem o mega salto dele, que é isso daqui, né? Muito legal. Terceiro, a habilidade de ficar invisível, que é muito boa. E quarto, que é essa espécie de ataque, galera. Esse aqui eu achei muito louco, ó. É como se ele fizesse uma sequência de ataques em várias criaturas que a gente demarca, tá? Então, só que gasta muita estamina. É isso, eu já percebi. Ó, eu vou marcar essas duas titanoboas, tá? Ó. Ele ataca as duas, velho. Ele é incrível, ele é incrível. Claro que ele é. Venham, titanoboas. Vou pegar vocês duas de novo, hein? Ó. Três, dois, um e... Foi! Ele dá um hit nas duas, né? Inclusive, vamos fazer diferente. Vamos tentar pegar três agora. Vamos ver se a gente consegue. Três, dois, um e... Foi! É, ele pegou dois, né? Mas foi ótimo, foi ótimo. Muito bom. Tô sem estamina. Ih, rapaz! Uh! Cara, que ataque legal, gente. Um ataque totalmente descoordenado, né? Muito louco isso. Boa. Devora elas aí. E, parceiro, vamos ver se você escala montanhas. Cara, ele tá muito ferrado, né, gente? Ele tá... Completamente sem vida e sem nada. Não é muito forte, gente. Eu achei que ele fosse um pouquinho mais forte do que ele é, mas não é. Hum, será que essas criaturas são de biomas, hein? As criaturas de biomas, gente, são criaturas R. Não são criaturas X, tá? Bem diferente mesmo. Pessoal, eu tô muito feliz porque... Ó, alossauro é perigoso. Perigosíssimo. Que bonita a variação dos alossauros. A gente consegue fugir fácil, fácil, né? Ó, mais Shadow Manes aqui, ó. Que bioma incrível, galera. Que bioma incrível. Vamos tentar batalhar com eles, galera. Provavelmente a gente vai morrer agora, né? Ó, nossa senhora, velho. Eu vou deixar eles tretarem, galera. Eu só vou observar agora. A luta dos Shadow Manes. Eu tô aqui no meu... Trajitec. Fui atingido. E o meu é claro que vai levar melhor. O meu é incrível. Mano, ataca aquele cara lá, ó. Ataca esse vacilo aí. Vai. Boa, garoto. E eles ficam tipo com uma fumacinha de alfa, né? Olha que incrível, galera. A esquiva deles é muito louca, né? Ó. Mas por que o meu não faz isso? Ah, mano, sai fora. Ih, deu ruim, galera. Deu ruim. Esse aqui vai ser... Matou. Nossa, mas matou por muito pouco. Sai daí, vacila. Você também. Sai daí, vacila. Vou amassar a tua cabeça. E aí, gente? O que vocês acharam do Shadow Manes? Fala aí nos comentários. Nota de 0 a 10. A minha nota pra ele, gente. Nota 9,5, tá? Valeu. É isso aí. Fui. É nóis.